Já na intimidade, no teu coração, derrama e nas tuas são Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, alma a vida Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, alma a vida Senhor, eu quero obedecer a tua voz Derrama o teu espírito, sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar e comprometer Já na intimidade, no teu coração, derrama e nas tuas são Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, alma a vida Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, alma a vida Vai chover sobre nós, alma a vida Vai chover sobre nós, alma a vida Bom é louvar o teu amor aqui Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar, bom é louvar 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 Ai 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 Tchau.